Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos começando mais um Hashtag Seriado. Então, se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Hoje vamos fazer um mantegueiro para o nosso jogo de porcelana e vamos começar fazendo a tampa de acetato exatamente como fizemos no vídeo anterior da queijeira, mas esta será um pouco menor e oval na base para combinar com a travessinha oval que vamos fazer. Então, vamos lá? Então, vamos lá? Então, vamos lá? E esse feito não é tão complicado assim. Basta colocar recortes de papelão no formato oval e moldar a borda com massinha para biscuit na cor natural em toda a volta da tampinha. Bom, abra a massa entre os trilhos de paleta, corte um disco de 3 cm com a tampa de garrafa pet. Corte também, corte também, corte também um disco de massa com 1,5 cm para o fundo de apoio. E estique nas ponta para o fundo do prato. E estique nas pontas para que fique um pouco oval. Modele as bordas e para o fundo interno do pratinho, vamos posicionar o fundo oval de um frasco de esmalte no centro da massa e sob uma superfície untada com hidratante, aperte até levantar as bordas da massinha. Cole o fundo de apoio no fundo do pratinho e dê uma leve apertadinha. Música 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 E o pratinho vai estar pronto. Veja como ficou lindo. Música Depois de 10 dias secando, decoramos os detalhes com esmalte verde metal e esperamos secar por 30 minutos até poder envernizar tudo com verniz incolor para uso geral em esplay. Música 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 Chegamos ao fim de mais um vídeo, esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. Um beijão para todos e até a próxima. Música Música